A OCDE apresenta estas previsões na altura em que sopra 50 velas. A organização que tem sede em Paris organiza um fórum para celebrar o meio século de existência, onde participam cerca de 1.400 representantes dos 34 países-membros. Prepara-se para acolher novos membros com destaque para a Rússia. Este fórum é o Mantecâmara da Cimeira do G8 em Deauville. Foi em 1947 que nasceu a então chamada Organização para a Cooperação Económica Europeia no quadro do Plano Marshall de ajuda à Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1960 é assinado o acordo para a criação da OCDE que nasce oficialmente em 1961. Trinta anos depois, a organização viria a ter um papel fundamental no apoio à transição económica nos países da Europa de Leste. Hoje a OCDE trabalha em estreita ligação com as economias em desenvolvimento.